Fala galera do canal, tudo bem com vocês? Juliana Abelha, juntamente com a minha esposa Cátia Eu vou mostrar a Cátia para vocês, pessoal Tem tempo que ela não aparece, tá? Aqui, ó Tudo bem com vocês? Fala pessoal o que nós vamos fazer hoje, amor Hoje vai ser uma captura, um resgate Ou como vocês preferirem, né? Tem gente que fala captura, tem gente que fala resgate No Murundum Aqui, ó, no meio do Seringal Aí que top, pessoal Pessoal, acompanha aí, ó A caixa já está aqui, tá? Padrão Tela excluidor Tela de ovado invertido, né? As abelhas só vão entrar, não vão sair Por que, pessoal? Nós já vamos levar para o apiário O pessoal estava roçando aqui Ferrou alguns meninos Chamaram a gente, a gente já vai fazer, ó O pessoal já está roçando para começar a sangrar essa seringa, pessoal E aí, tá vendo? Ele cortou o galho, caiu em cima do Murundum E aí, deu uma ferroada neles E eles partiram embora E aí, a gente já vai resolver esses problemas, tá? Ó Eu nem bati fumaça, pessoal Mostra aqui, amor Pessoal, aqui A boca do Murundu ali Como que está Nossa, esse tem bastante Pode chegar ali só para o pessoal ver, ó Olha a propolização Olha como que está Eu nem bati fumaça, tá, pessoal? Ó Ele esbarra aí, não Aí, ó Olha que maravilha Né? Eu acho que tem um bom tempinho que ele está aí dentro Para ele ter propolisado na boca aí, né? Eu acho que tem, né? Olha que legal Uhum Então a gente vai fazer esse resgate aí, né? Para os meninos continuarem trabalhando aqui Deixa eu subir aqui de volta Obrigado, mulher Tem um buraco aqui, ó Cuidado aqui, ó É tatu Eu tenho medo de ter cobra, né? Alguma coisa E aí, pessoal A Cátia falou um detalhe legal A gente sempre faz a limpeza Né? Ó Fumaça Para elas entenderem, ó Fumaça fria, olha a distância Quarenta centímetros Cinquenta centímetros, ó Né? A minha foicinha que eu não trouxe Ela Deixa eu mostrar de foicinha, ó E aí, amor Esses pés de árvore alta aqui Tem risco? Tem risco, hein? Muito cuidado com essa rainha Tem gaiola Ó, ó, ó Vou filmar a Juliana caindo Para vocês verem Querendo cair Linchadão para dar uma limparinha, né? Deu sorte que uma árvore ali É, para segurar a mão Pessoal, por que limpar em volta do Murundu aqui, ó? Escorpião Tá, pessoal? Escorpião, cobra Teve um Murundu que a gente tirou Tinha tanto escorpião, né? Tinha Aqui, pessoal Você trabalha com mais segurança Aqui, ó O pessoal O menino cortou aqui, ó Esse galho aqui Caiu ali, ó Provavelmente Se ele tivesse cortado aquele E elas não tivessem ido neles Que o vovado está para lá, ó Ele ia cortar aqui, ó Seria pior, né? Né? E aí, ó Olha que maravilha, ó Agora, pessoal Agora é a hora, né? Tem que escorrer É por causa da espolha Só estou tampando o buraco, tá, pessoal? Não sei o que tem dentro dele aí, né? Aí Agora aqui, pessoal O que eu quero fazer? Como eu tenho esse Essa altura aqui Eu vou tentar abrir Desse lado aqui, ó Pra quê? Pra gente colocar depois A caixa ali, ó Não é isso, amor? Isso Deixa eu tentar filmar de frente Amor Pra o pessoal ver Deixa eu descer aqui Vou pisar lá no pé de papel, ó Né? Mostra aqui a entrada aqui Como é que ficou propolisada Olha aqui que top, hein, olha A formiga se perturbando Aqui eu gosto de ir devagarzinho, tá, pessoal? Olha aqui que maravilha, amor Mostra aqui o pessoal Favinho branco de mel Nossa, esse vai ser grande, hein? Ó Acredito que esse vai ser É? Aqui eu vou dar uma abridinha Pra depois eu colocar a caixa E tem formiga, olha É, tem uma formiga aqui Pertubando, inchando Não tem que perturbar não Que as Vamos lá mais pro lado de fora, né? Uhum Ó Esse favinho já tá solto, amor Ele vai cair É E aí, você gosta de comer um favinho assim Depois da captura? Ah, depois eu vou ter que comer um, né? Esse tá gordinho Olha que mel lindo Vou mostrar às vezes aqui de pertinho Olha a cor desse mel A gente tá na florada do café agora, tá, pessoal? A verdade é aqui na frente, né? Olha Mostra aí o pessoal, Favinho Olha Não resisti não Tive que pegar ele Nossa, o mel tá lindo, hein? E hoje? O que que aconteceu? O que que a gente esqueceu? Não, é porque A gente nem vinha retirar esse enxame, né? Uhum Mas como a gente tava fazendo manejo O proprietário pediu pra gente vir logo O que o pessoal precisava pra roçar, né? A gente já veio com o que a gente tinha E não tínhamos Uma vasilha Amor, tem outra sacola menor ali Que eu acho que ela tá melhor Essa cinza Mas aí a gente improvisa Acho que é Acho que é Tá limpinha Tá limpinha Pessoal, esse aqui a gente não... Olha a grossura desse Favinho Olha aí Olha isso Ó Tenta não amassar ele É, nós não vamos amassar não, ó Coloca certinho Esse aqui eu vou comer Vou botar com jeitinho aqui Né? Eu vou ir ajeitando a caixa Aqui um Um local aqui pra caixa Pra gente já Já depois Depois já começar a transferência, né? Deixa eu mostrar pra vocês Olha aqui como tem abelha Olha que bonito Aqui, pessoal Pra mim não ficar também escorregando Toda hora Eu gosto de fazer um degrauzinho Aqui, ó Sempre com o enxadão Bem moladinho Pra pessoal, ó Ó Esses dias agora, pessoal A gente fez muito Muito revista Resgate Muito resgate De De enxame Que estava Atacando, né? Animais Ou pessoas Direto Pessoal Pessoal, quem achar que vai ser um resgate Um resgate top Já deixa o like Já deixa o like aí Dá uma curtida aí No vídeo Nossa, pessoal Só mel Só mel Só mel Só mel, tá, pessoal? Mais um favo Bonitinho Colocar com bastante jeitinho ali Tá? Aqui eu gosto de tirar Pessoal, eu não gosto de estressar o enxame, tá? Lógico que já rolou um estresse aqui Mas eu gosto de ter uma cautela aqui na hora de De abrir aqui, né? Ó O que que acontece também? Você não se melar Todo Não melar as crias Depois também As abelhas Né? Se eu meto o enxadão aqui também De qualquer jeito O que que vai acontecer? Vai melar tudo Né? Aí, pessoal Que maravilha, né? Tem um tempinho já que o enxame tá aqui Tem Né? Vamos lá. Olha que maravilha. Olha. E olha que maravilha aqui. Deixa eu mostrar para o pessoal aqui, amor. Vou tirar esse galho aqui, está me atrapalhando. Olha isso, pessoal. Olha isso. Quanta abelha. Elas estão chegando com pólen, olha. Tira o favinho daí para não ter perigo de amassar. Agora, olha aqui, mostra para o pessoal aqui, amor. Bastante abelha, né? Bastante abelha. Daqui para baixo, pessoal, são as crias, né? Que já estão para nascer, chamada pulpa. E aqui em cima é o mel, pessoal. Formiga estão perturbando aqui um pouco. Isso também até estressa o enxame um pouco. E aí, olha aqui. E aí, olha aqui. Esse aqui onde a gente está batendo, pessoal, é formiga, tá? Talvez no vídeo o pessoal vai ver que pode ser a abelha, mas é as formigas. Formiga estava trabalhando junto com as abelhas, né? Tem uma formiga, pessoal, que ela come as larvas, tá? Mas não é esse tipo de formiga aqui, não. Aqui, pessoal, ó, o que a gente vai fazer? Eu vou cortar aqui, ó, que já fica melhor para mim, ó. São as cria, né? O mel fica bem complicado para colocar no favo. Olha que maravilha, ó. Sempre acompanhando a mesma posição, né? Aquele lá, pessoal, ó, vou pegar ele aqui para vocês verem, ó. Vou colocar ele aqui, ó, no meu colo. Aqui, ó. Aqui a gente tem que tirar esse alimento aqui, ó. Tá, pessoal? Talvez alguém que não saiba, amor, por que tem que tirar o mel? Então, pode, tipo assim, muito melar o enxame, pode haver pilhagem, né? Outras abelhas quererem ir lá, né? Outras abelhas quererem saquear muita coisa, porque o enxame está desorganizado no momento, né? Então, é, o ideal é colocar só as crias. Ah, mas e aí o alimento, pessoal? O alimento, ele vai ter aqui, ó, tá vendo? Entre as crias sempre vai ter um pouco de pólen, um pouco de alimento também, tá? E agora a gente está numa florada também? Isso. E quando não tem florada a gente alimenta? A gente alimenta. Tá vendo, pessoal, ó. Vou ter que dar uma abrida aqui, pra ficar melhor. Pessoal, se ir de qualquer jeito, mela muito, tá? E aqui eu também gosto de ir com cautela, ó. Muita cautela aqui, ó. Né? Tô, nada de abelha, tá, pessoal? As abelhas estão se concentrando ali, ó. Estão, estão tudo aqui. Passa o olho na rainha, amor. Vamos dar uma olhada, pessoal, se a gente vê ela. Cátia é boa pra achar rainha, pessoal. É, mas ultimamente você tá achando primeiro aqui, ó. Tá dando nem tempo pra eu olhar que você já achou. Tem muita abelha chegando com pólen aqui. Vamos. Né... Tô.... 철… адora... Tão... Tô.... Tô... Tô... Então, vamos lá. Olha que lindo Aí pessoal Larva e ovo Cria fechada para nascer Aqui pessoal Tem umas falsas realeiras Que a gente já vai Eliminar Deixa eu mostrar as larvas As larvas Larva e ovo pessoal Eu já estou percebendo que Vai ficar um enxamezinho bacana Muito bom Pessoal como tem sombra Eu estou cortando os favos Cortando os favos Primeiro Daqui a pouco a gente vai Dar uma olhada na rainha Se ela está por aqui Vai mostrar para vocês também A rainha Aqui a gente já coloca a caixa Para elas irem entrando É É Você gosta disso aqui amor? Olha que delícia Olha o favo Pessoal Muita gente comentou Que relembrou A infância Que o pai colia o mel no favo Ou a mãe Ou um parente O avô Coloca aí nos comentários Pessoal Pessoal Costuma amarelona Passar na frente Assim ó Né Está bem escondidinho aí É Muita abelha Tá pessoal Muita abelha mesmo Muito bonito Vira pra cá amor Muito zangão ó Vira o favo assim Que eles viram Sim? Isso Só o ver Bonito né? Bonito Aqui ó Cria fechada pessoal Larva Tá Ovo A rainha está trabalhando bem Olha lá o outro pavão Que tem lá dentro Tem bastante abelha Será que a rainha está aqui fora Ou será que ela está atrás desse favo É Tem que olhar depois Aqui pessoal Alimenta aqui ainda Vai começar a colocar a borrachinha Começar a colocar a borrachinha Aqui mostrar pro pessoal Amor Eu vou Na verdade eu vou Estou colocando mais um favo aqui Eu vou ver se eu tiro esses favos primeiro pessoal Porque minha mão está suja E aí eu quero dar uma limpada na mão Pra gente não sujar aqueles favos ali Tá pessoal? Vai ficar um serviço bem bacana né? Ok? Ok Ok olhando aqui para ver se eu já fazia um lugarzinho aqui que as abelhas estão subindo né as abelhas estão querendo subir eu acho que estava doido para enxamear não olha lá mais realeira também tem bastante abelha chame muito bonito cria bonita cria fechadinha está equilibrado né não 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 Eu gosto muito de um enxame equilibrado assim, tá? Porque ele tem mel, estocado Muito interessante Passar o olho ali dentro Que a rainha gosta de ficar nesses cantos Tá, pessoal? A rainha gosta Bastante mel esse enxame Bastante mel Vou colocar esse falo aqui lá em cima Que a gente vai Fazer ficar bem bacana ali Tá olhando se eu vejo a rainha, tá, pessoal? Olha que maravilha Olha que lindo Aonde podia colocar mel e favo Elas colocaram Aonde teve um espacinho Aqui a gente tira esses favinhos do canto Com muito cuidado, tá, pessoal? Olha a grossura desse favo Deixa eu ver Olha que lindo, uma bolinha Igual uma bola Esses outros eu vou colocar Na outra sacola Pra não amassar muito, tá, amor? Ah, não Deixa eu amassar essa bolinha Vamos ver se a gente vê a rainha aqui Tchau, 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 tchau Tchau, tchau O Juliano tá ali tirando mel ainda do favo Pra poder Colocar a borrachinha nele E olha quanta abelha E olha quanta abelha Deixa eu mostrar pra vocês de frente agora Como que tá Lá dentro tem muita abelha Aqui fora tem muita abelha Ó, a estrada tá ali A gente foi lá jogar uma água na mão Pra poder finalizar aqui Espera aí que é rapidinho Enquanto isso a gente procura a rainha Muita abelha, né, amor? Muita abelha Pessoal, alguns detalhes, né Essa melação de mel aqui, ó Alguns detalhes fazem a diferença Você tem que influenciar depois na hora das abelhas a entrar Tá Isso aí, ó Isso aqui faz toda a diferença, pessoal Aqui, ó Tá no cantinho aqui agora Amor, vamos amarrar agora Os favos, né Amarrar os favos aqui Você quer colocar a caixa, amor? Ela já Colocar uns favos primeiro Colocar os favos primeiro Pra elas sentirem o cheiro, né Do... Que as abelhas, pessoal Elas vão também pelo cheiro das larvas, tá? O cheiro das larvas Larvas e do favo, né? Do em geral Essas abelhas são abelhas novas Abelhas Que nasceram novas, né? Uma faxineira Aqui lá, lavei a mão, mas Ficou mais ou menos, mas Macacão limpinho, ó É assim mesmo Chega em casa Tem que lavar de novo, né? Aí, ó Pra que esse corte aqui, pessoal? Esse corte é pra... Pro favo ficar rente O quadro, né? Aí, ó Tá? Isso facilita muito, pessoal Aí você dá uma apertadinha, ó Ele entra, ó Bem devagarzinho Ó Porque o favo é mole É Aqui, ó Né? Aí agora ele fica em pé, ó Pessoal Isso Em pé E agora a gente vai colocar na lateral, ó Na lateral Próximo Né? Próximo aqui, ó Tem que tirar um alimento aqui Deixa eu ver esse daqui Chega pra estar duro, ó Pra nascer, pessoal Aqui é pólen, pessoal, ó Pólen Próximo aqui, ó Ok O que é que vai fazer? Não, eu vou... Eu vou colocar ele o outro lado. depois a gente vai procurar ali a rainha né a gente vai conseguir ver ela botar ela dentro da gaiola ou se ela vai entrar sozinha né ou se ela vai entrar sozinha também né vamos ter que deixar aqui umas duas horas para mais né amor para as abelhas entrar tudo sim o enxame é grande em esse monte de abelha entrar em que que acontece se a gente conseguir ver a rainha e colocar ela dentro da gaiola fica mais fácil né a gente coloca lá no cantinho da caixa tá lá no fundo da caixa e olha que bonito bonito e então enxame tão tranquilo tranquilo olhem aí o pólen pessoal ó e que é o pólen ó e as abelhas usam para fazer geléia real né para se alimentar as larva rainha Está bem? E depois as próprias abelhas, pessoal, vai fazer a limpeza, tá? De todos os favos, da colmeia, tudo, tá, pessoal? Tudo, a abelha que se lambuzou de mel, uma limpa a outra, tá? Tudo, 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 pessoal. Maravilha, né? Coloquei em cima do braço, fazer o risco. Já, já, nós já vamos colocar as abelhas dentro da caixa, vai ficar a coisa mais linda. Se a rainha não voar, né, amor? Vai não. Vamos deixar o enxame bem tranquilo, né? Deixar o enxame tranquilo, com pouquíssima fumaça. Que é a fumaça que estressa o enxame, esclou bastante. Último quadro para a gente começar a colocar as abelhas para dentro. Pessoal, se vocês já estão gostando do vídeo, deixem um like aí. Compartilha para mais pessoas verem. Inscrever também, né, amor? Isso, se você não é inscrito, se inscreve aí também. Comenta se gostou. Comenta se vocês querem fazer um resgate. Se já fizeram. Como que foi. Esse sistema aqui, pessoal, que a gente faz, de colocar um favo do lado do outro e fazer esses cortes, esse sistema, é um sistema mais profissional. Juliano, por que mais profissional? Porque depois que você faz esse resgate, que você leva a abelha para o apiário, pessoal, você vai querer trocar esses favos, tá? Trocar esses favos... Vou explicar aqui rapidinho. Mas por que trocar os favos? Trocar por lâmina de cera, ó. Para o favo ficar todo certinho dentro do quadro, para ajudar você a fazer uma multiplicação, para você crescer na apicultura, né? E a gente tem vários vídeos aqui no nosso canal, explicando sobre troca de favo, de tudo, tá? Esse alimentador, eu acredito que nós vai deixar ele aqui, mas a gente não vai precisar dele, por enquanto, porque o enxame está muito bacana, né? Fecha a boca do garrafão, senão a tampa vai cair. Eu estou com vontade de beber água. Será que dá para beber água? Dá? Acredito que dá. Levar uma ferroada, não tem importância, não. Deixa o pessoal ver se eu bebi água aqui, ó. Entrar uma abelha junto, não tem problema, né? Pessoal, por que eu bebi essa água? A gente não aconselha, né? Não. Porque o enxame está quietinho ali, ó. Né? O enxame está quietinho. Aqui, pessoal, ó. O que é que eu vou prender agora? Dá? Caiola. Caiola. Coloca a caixa lá em cima primeiro, meu irmão. A gente vai preparar a área ali para ela. Vamos fazer isso aqui, ó. Né? Limpar tudo. Está limpado aqui, ó. Isso. Esse detalhe faz toda a diferença, né, amor? Isso aí. Todos os detalhes. E agora é a hora que a gente vai fazer o local para apoiar apoiar a caixa. Meu Deus, olha que zangão amarelo. Eu vi ele. Ó. Parece até uma rainha. Olha bem, pessoal. Achei que era até a rainha. Meu Deus. Quando você mexeu e elas já foram tudo subindo. Bastante abelê, hein? Tchau. 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 Vamos lá. Qualquer coisa, você coloca o garrafão. Quer ajuda? Isso vai ficar bom, né? Tem que ser... Aqui, pessoal. Vou colocar um pouquinho de abelha. Vou pegar com a mão bem de levinha aqui, ó. O que pode acontecer da rainha estar aqui, tá, pessoal? Ó. Influenciar elas. Para quê? Para elas virem lá e já sentirem o cheiro, né? Aqui, porque nesse caso tem muita abelha, né? Mas normalmente a gente bate... Começa batendo um pouquinho de fumaça. Deixa eu dar uma olhada aqui do lado. E tem que ficar sempre com a minha gaiola na mão, né? Você já perdeu ela. Já. Ok, de novo. Tem uma de ferro, eu acho, ali dentro, que é melhor, né? Não. Vou usar essa aqui. Tem uma de ferro, eu acho, ali dentro. Tem uma de ferro, eu acho, ali dentro. Es boquinha. Isso éкий. Eu. Amém. Aqui vão devagarzinho batendo a fumacinha, pessoal, até as abelhas aí se comunicando pra entrar lá, tá? Ó. Se a gente ver a rainha adianta o processo, que a gente já coloca ela na gaiola, né? Como a gente fala em todo resgate, muita paciência. Deixa eu tirar um buraco que tem ali. Aqui, ó. A gente já tem que ir eliminando esses buracos. Dá de bater na caixa. O que que acontece, pessoal? A rainha gosta muito desses buraquinhos, assim, ó. Ó. O que que acontece? Ó. Amém. O vento não está tocando para o lado do chame. Está vendo o buraco que tem lá? Uhum. Sempre com o olho atento. O chame desse, pessoal, tem que ter muita cautela porque é muita abelha. E a gente está no meio de um monte de pé de árvore alto, né? Então a gente tem que ter uma certa cautela na hora da fumaça, né? Com todos os detalhes. A gente tem que ter uma certa ameaça, né? A gente tem que ter aquela ameaça. Prontos do chame. Vamos lá. Vamos lá. Aqui, pessoal, as abelhas aí em direção à caixa, ó. Tá vendo? Elas estão subindo devagarzinho, ó. Enquanto tá subindo devagarzinho, tá bom, né, irmão? Tá bom. Isso aí, ó. É a questão da paciência que a gente fala. Bate uma fumacinha, aguarda. Pouquíssima fumaça. É, dá uma burripadinha, as abelhas saem do local, você limpa. Tá vendo? E a tendência da abelha é subir, né? Igual a gente colocou a caixa aí, às vezes o cheiro da fumaça, ele atrapalha a comunicação das abelhas. Né? Né? Tchau. 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 Tem vontade de ver a rainha aqui, assim, ó. Subindo. É. Mas você vê que as abelhas já juntaram aqui, já, ó. Fazendo um caminho. Elas estão subindo. É importante. Pode abaixar aqui, não, pra elas lembrarem. Não, eu vou deixar as mãos quietinhas aí na boca. Pelo menos elas chamam as abelhas, né? As outras. Por enquanto. As abelhas estão subindo, estão meio devagar, mas estão. Elas estão se comunicando, se já começa talvez limpar a caixa, ver se tem alguma abelha limpando. Ainda não estão limpando, não. Vamos bater uma fumacinha embaixo aqui, pessoal. Então, vamos! Vamos lá. Ah É bom quando elas fazem essa movimentação pra cima Um pouquinho com a mão você pode ir pegando tá pessoal Onde está mais alto né A gente passa a mão, os dedos bem devagarzinho Ó com a mão aqui ó Joga aqui na boca, fica com a mão pra rainha não voar Se for o caso que ela estiver aqui Esperar ela entrar né Muita abelha aqui embaixo Pega o bolinho na mão E joga aqui ó Vai que a rainha tá junto né Espera as abelhas acalmar Um sinalzinho que tá entrando Estão subindo de pouco a pouco Mas estão subindo Zangãozão amarelo menino Pessoal se vocês verem a rainha e a gente não, vocês comentam aí tá Olha o tamanho desse zangão aqui em cima Deixa eu ver pra vocês Nossa tem um zangão muito grande Tem abelha que você dá uma fumaçadinha Ela já sobe E tem abelha que já vai mais devagar Isso aí Vamos lá. Aqui, pessoal, a gente não bate muita fumaça. Por quê? Para não descontrolar o enxame. Bem devagar. E vocês viram que essa abelha é uma abelha tranquila. Algumas pessoas, pessoal, usam a vasilhinha. Eu acho melhor a mão, como a luva é macia, não mata abelha. A gente só pega onde tem excesso de abelha mesmo. Agora elas estão subindo, amor, olha. Olha, estão subindo. Começaram a subir mais rápido. Subindo mais rápido um pouquinho. Nesse caso a gente para com a fumaça. Sempre dando uma olhada para cima, né, pessoal? É, gostei da movimentação agora, tá, pessoal? Sim, elas começaram a subir mais rápido. Isso é muito importante. Para subirem rápido. E agora a gente gosta de ficar observando, né, pessoal? Costuma a rainha passar por cima aqui igual uma bala. A movimentação muito boa agora. Gostei. Essa é a movimentação que a gente espera no início. Nem sempre acontece. Né? A gente vê que as abelhas estão subindo bem. É fácil ver uma rainha no meio desse monte de abelha? Não. Não é fácil. Mas só que também não é impossível, né? Não. Isso, essa experiência, pessoal, de ver uma abelha no meio de um monte dessa aqui, é o tempo, tá, pessoal? São vários resgates, tá? Vários manejos que você vai vendo a rainha, vendo a rainha, vendo a rainha. Que depois, às vezes, fica um pouco automático. Você vê melhor, né? Mas igual nesse caso aqui, pessoal, não tem necessidade de você ver a rainha, tá? A necessidade aqui é colocar quase todas as abelhas dentro da caixa. Ou bem dentro da caixa, né? Aqui a gente tá observando o comportamento. Cada enxame vai ter um comportamento, tá? A gente tá vendo, ó, que elas estão subindo. Ah, mas elas já estão entrando dentro da caixa? Algumas a gente já vê que já estão entrando. Mas elas estão se acumulando aqui também, na frente da caixa aqui, ó. Tá? E aí, ó, quando voa muito próximo aqui na beira da caixa que a abelha é voando, a gente já deixa sem fumaça, mas quietinho também. Né? O que a rainha tá andando aí? Vou dar uma olhada aqui. Nesse caso aqui parece que elas já estão entrando, tá? É, ó. Muita abelha subindo aqui, ó. Muita abelha subindo. Algumas estão subindo pra cima, mas a maioria já tá subindo pra dentro da caixa. Um bom sinal. Muita abelha. Aqui tem um pouco de abelha ainda. Olha como é que elas estão entrando já. Tá legal. Movimentação boa. Passa o olho do lado de cá, aproveitar que você vem pra cá. Passa o olho aqui. Né? Passa o olho aqui e vai que ela... Que a menina tá doida pra ver ela, né? Tô. Não tô botando dentro da gaiola, ó. Não tô botando dentro da gaiola, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Vamos descobrir aqui, pessoal. Tá vendo, pessoal? A gente coloca a abelha aqui em cima, as abelhas aqui embaixo e entende. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Será que vai caber todas as abelhas na caixa, amor? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Estão entrando por cima no buraco Embaixo É Estão indo bem Então pessoal Aconteceu um imprevisto Lá na finalização da captura Para a gente gravar A bateria do celular acabou O vídeo era um pouquinho longo E aí a primeira vez que aconteceu Mas acontece Então a gente mesmo assim quer compartilhar Esse vídeo com vocês E também falar o que aconteceu lá Aí a gente colocou as abelhas para dentro da caixa Não vimos a rainha As abelhas entrou normal Mas só que ficou Muita abelha para lá de fora Então a gente colocou uma melgueira Em cima Tinha uma melgueira lá no carro já com cera puxada Colocamos essa melgueira E aí deixamos esse enxame lá E depois a gente vai voltar no outro dia Lá para a gente Colocar a tela de ovário invertido Para levar para o apiário E aí pessoal Detalhe A gente vai mostrar para vocês O resultado depois do enxame Todo o manejo que a gente vai fazer Igual as outras capturas mesmo Tá bom pessoal? Então se você gostou do vídeo até o momento Vamos deixar o like aí Vamos se inscrever se não é inscrito Tá bom pessoal? A gente está preparando um espaço Estamos aqui gravando um espaço Que a gente está preparando Para fazer várias lives Para tirar várias dúvidas Ao vivo com vocês aí também Tá bom? Então desejo sucesso a todos Fiquem com Deus Pedimos desculpa também aí Pelo ocorrido Mas foi bacana pessoal O vídeo foi muito bacana Sucesso a todos Fiquem com Deus